Além do mais, o único motivo de eu me sentir confortável dizendo essas coisas é porque eu não sou o mesmo Kira. É um bom argumento. Você não é o Kira. Seria um problema se você fosse o Kira. Porque... Eu sinto que você é o primeiro amigo que eu já tinha. É isso mesmo, Matsuda. Nesse mundo, as pessoas corretas com ele, que lutam pela justiça, sempre perdem. Você quer um mundo onde pessoas assim são feitas de bobas? I, oh I, falling for you, falling for you, I, oh I.